Bom dia você que está em casa, isso mesmo, no Piauí ele é o quinto estado com maior percentual de atividades educacionais do sistema prisional e sobre esse e outros assuntos a gente vai conversar com o secretário de justiça Carlos Edilson, bom dia Bom dia Na prática, o que esse dado reflete? Olha, reflete que o estado do Piauí hoje é um dos estados referência no que tange à ressocialização Ao assumirmos a secretária de justiça nós tivemos esse foco de fazer com que reeducandos do sistema prisional possam estudar e trabalhar São dois pilares da nossa gestão e nós hoje estamos colhendo esse fruto O Piauí proporcionalmente é o quinto estado com mais presos estudando Favorece nossas ações, faz com que nós possamos ter maiores números de ressocialização E também faz com que a gente trabalhe no intuito de evitar essa reincidência Porque quem está preso um dia tem que sair No nosso país não existe prisão por morte, não existe prisão perpétua nem pena de morte Então é dever do estado fazer com que as pessoas que estão sobre a custódia do nosso estado Sobre a nossa responsabilidade, ofertem a eles a possibilidade de sair do sistema penitenciário pessoas melhores Por mais difícil que seja, nós temos esse dever de ofertar E acreditamos muito que a educação e o trabalho sejam a saída para esse caminho Como é que é feito o trabalho de ressocialização dos detentos dentro do sistema prisional, Piauíense? Olha, como eu falei anteriormente, nós estamos muito voltados para a educação e para o trabalho Além desses números de educação, nós temos nichos de atuação no sentido de presos do sistema penitenciário trabalhar Anteriormente, o estado, para ter uma unidade reformada, limpa, utilizava empresas contratadas Hoje, com a nossa gestão, nós assumimos e colocamos isso como pilar Fazer com que o reeducando trabalhe Nós temos a nossa casa Lá, nós somos responsáveis por reforma Quando nossa casa precisa de uma reforma, nós fazemos E, querendo ou não, a unidade penitenciária é a casa do preso Por uma determinação judicial Então, também ele tem os direitos, mas também eles têm o dever de zelar por aquilo dali E, pensando dessa forma, nós pontuamos e colocamos com que os presos trabalhassem e reformassem as suas próprias unidades Hoje, nós temos 17 unidades no estado do Piauí Posso te dizer com muita tranquilidade que todas foram reformadas com o trabalho exclusivo do preso Isso na sua primeira fase Posteriormente, nós avançamos Levamos esses internos para trabalhar na primeira fase dentro, em intramuros, nas próprias penitenciárias E, depois, ofertamos esse trabalho para demais entes do governo Por exemplo, o prédio da Força de Segurança Pública foi reformado por internos do sistema prisional Nós tivemos ali limpezas, ali da Cadepol, do IML Tudo isso feito por presos Dentro do prédio da Coordenadoria da Mulher, que foi recentemente inaugurado Teve a participação de internos do sistema prisional Por quê? Porque nós acreditamos que fazendo com que esses presos, trabalhando Aí você pode estar perguntando, qual é o benefício do preso? Ele tem uma diminuição na pena A cada três dias trabalhado, ele tem um dia a menos na pena Isso faz com que a sociedade ganhe com esse trabalho Mas também os reeducandos ganhem Porque isso é pactuado com a vara de execução penal E eles ganham esse benefício da remissão Que é uma diminuição de pena Recentemente também, Terezina colocou apenados para trabalhar nesse mutirão de limpeza contra a dengue Só para quem está em casa, que às vezes fica aquele pensamento Ah, mas os criminosos, os condenados estão na rua andando Quem são esses presos que já podem ir à rua trabalhar? Olha, isso também é uma decorrência de uma parceria com a Prefeitura de Terezina Que a priori nós fizemos uma com a E-Turbe E tem que ser evidenciado também Onde presos do sistema prisional Eles estão ajudando no asfaltamento de Terezina Vocês estão vendo aí a E-Turbe trabalhando Por exemplo, ali na Dom Sivirino Mais recente, nos últimos dias E ali tem internos do sistema prisional Ajudando naquele processo de asfaltamento das ruas de Terezina E diante disso, nós fizemos mais uma parceria com a Prefeitura de Terezina Possibilitando que internos do sistema prisional presos Possam ajudar a sociedade no trabalho de combate à dengue Como funciona isso? Os presos, toda essa logística é feita e produzida pela Prefeitura de Terezina Que indica locais Os reeducandos estão cuidando de áreas fechadas Terrenos que precisam ser limpos UBSs que precisam passar por uma limpeza Por pequenas reformas E assim nós estamos ajudando nesse trabalho de parceria Os presos que participam desse processo São presos do regime semiaberto O que é esse regime semiaberto? São presos que já têm a habitualidade de sair para trabalhar Eles já saem das unidades todos os dias para trabalhar São presos que já estão em uma fase final de pena Já tiveram no regime fechado E hoje eles estão no semiaberto Que é direito deles trabalhar É direito deles Eles têm o benefício do trabalho externo Ele que pode sair durante o dia Para retornar para a unidade durante a noite E a Penitenciária Irmão Guido Ela vai ser o projeto piloto de um programa de agricultura Como é que vai funcionar esse projeto? Nós estamos agora com uma nova missão Designada pela governadora do estado Que tem a Penitenciária Irmão Guido Como projeto piloto De fazer com que aquela unidade Passe por uma transformação no sentido de Trabalho Que a gente tenha uma unidade De modelo E isso nós iniciamos com um projeto da Agrofloresta Que nada mais é do que presos Fazendo ali ao lado Extramuro Fora da Penitenciária Mas fazendo ali uma grande horta Essa horta Que ajuda Tanto para o consumo Das outras unidades Mas também para o consumo Daquela própria unidade São presos do regime fechado Que estão trabalhando conosco Mas que Passam por um critério De avaliação De avaliação Pela superintendência de risco Que é Coordenada e presidida Pela nossa querida delegada Eugênia E também Assessorada pela nossa diretoria de inteligência Nós estamos oportunizando Presos do sistema prisional Presos do sistema Que tenham essa capacitação Eles passam por capacitação Eles passam por aulas teóricas E tem ali no campo Ao lado da Penitenciária Essa oportunidade de produção Tanto para o consumo próprio Como para outras unidades E também nós estamos com Outros cursos De capacitação Dentro da própria unidade Que fomentem com que Ao sair daquele sistema fechado Que vá para um sistema semiaberto Eles já tem uma qualificação Eles possam ser designados Para outras áreas Assim fomentando mais ainda Essa ressocialização E secretário Essa semana passada Um agente penitenciário Foi preso Acusado de estupro E tortura Dentro da Penitenciária de Parnaíba A secretaria está acompanhando Esse caso Dentro da Penitenciária Feminina De Picos De Picos Desculpa Nós recebemos Essa informação No dia da prisão E estamos acompanhando Nós enquanto secretaria de justiça Estamos fazendo Esse devido acompanhamento E tomaremos Todas as medidas Administrativas possíveis Estamos aguardando Aqui As devidas comunicações E iremos Tomar todas as medidas Pertinentes ao caso Gostaria de agradecer A sua presença